A parte do Senhor a todos boa noite estamos iniciando o momento de fé hoje 13 de agosto o projeto a marca da promessa traz para leitura e meditação o livro de Deuteronômio capítulo 31 versículo 6 e a palavra diz pois o Senhor que vai contigo não te deixará nem te abandonará Amém e graças a Deus meu irmão meu irmão todos nós gostamos de saber quem acompanha nossos filhos em uma viagem festa ou aventura o desconforto é muito grande quando há dúvidas e desconfianças neste contexto bíblico Deus é a referência segura não te deixará nem te abandonará quem não desejaria uma companhia desta qualidade é a certeza de uma feliz chegada ao destino e êxito em seu empreendimento o povo de Israel está às portas de uma grande empreitada deverá acreditar na presença de Deus e ele cumprirá as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó durante todo esse tempo de promessas muitas coisas aconteceram muitos desistiram por desobediência e credulidade porém outros tanto levaram a sério esta promessa e estão aguardando as ordens finais de Deus e seus líderes é claro que o medo e as incertezas assustam as pessoas haveriam de passar o Rio Jordão enfrentar inimigos perder os queridos constituir uma nação o medo é uma forma das pessoas se defenderem e se acomodarem frente às incertezas Deus sabia disso e por isso enche o povo de certezas sua presença ativa era encorajadora teriam êxito na conquista da terra prometida não acontece assim conosco também quantas vezes nos acovardamos e medrosos fechamos-nos como ostras exageramos até quando culpamos Deus pelas situações adversas que passamos em nossa vida particular ou coletiva são exatamente nesses momentos que Deus em sua grande misericórdia assiste-nos em nossas fraquezas e nos anima o Senhor vai contigo não te deixará e nem te abandonará é confortante saber que não estamos sozinhos ele o Senhor está à nossa frente nos encorajando e fazendo andar com fé em sua direção o céu é garantido em suas promessas temos a liberdade de viver dignamente falando e ensinando aquilo que cremos aquilo que cremos meu irmão, minha irmã no dia 17 de março de 2009 ainda perdido no mundo uma ovelha desagarrada preso às satisfações da carne não conhecia não conhecia o verdadeiro Jesus eu tinha comumente como alvo uma pessoa crucificada agarrada em um crucifixo na cruz não sabia que ela estava vazia exatamente aproximadamente às três horas da manhã meu coração começou a disparar e eu senti uma falta de ar não tinha certeza de que teria chance de sobreviver e foi nesse momento Senhor Jesus que no meio da minha grande agonia e eu gritei se tu és o Deus vivo que diz que salva todos que resgata aqueles enfermos não permitam que eu morro e através do seu fôlego e da sua luz eu senti a sua presença e foi esse vento que naquele momento me tocou difícil para a medicina explicar como é que uma pessoa com a pressão arterial 29 por 20 sobreviveria aos 37 anos de idade e foi aí que esta palavra de hoje está sendo revelada Deus está conosco todos os dias Deus não nos abandona e não nos desampara e assim Jesus tem feito em nosso ministério em seu projeto missionário na sua obra todos os dias estamos aqui Jesus agradecendo a oportunidade de glorificá-lo de jubilá-lo de agradecer o maná a proteção de nossas vidas e assim o Senhor tem feito anos e anos com o povo que ao meio do do percurso cai mas não quer se levantar outros caem se machucam quebram o braço torcem o joelho mesmo assim continuam e é com esta fé nesta pegada que louvamos e agradecemos a sua misericórdia a sua bondade que o Senhor possa cuidar dos enfermos lutando contra câncer AIDS depressão ansiedade os pequeninos os pequeninos enfermos lutando contra a AMI câncer os hospitais oncologias pediatrias UTIs CTIs os hospitais de campanhas asilos abrigos para que nesta noite o Senhor possa fazer um agir sobrenatural estamos desde manhã falando sobre grandes milagres no dia de hoje o dia ainda não acabou apesar de ser mais das 20 horas e 40 minutos estamos aqui celebrando glorificando na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias assim nós pedimos também para que o Senhor cuide dos pequeninos que são abusados sexualmente que haja com justiça sobre estes abomináveis seres humanos pedimos que para que esta lei na França seja jogada por terra um assassinato com um feto de nove meses e assim somos contra o aborto não importa as circunstâncias porque é o Senhor que determina o tempo as coisas as situações não é que seja conivente com estupro isso é uma é um desvio de caráter do ser humano que às vezes responsabiliza o diabo mas sabemos que o Senhor sabe de todas as coisas sabemos que o Senhor é um filho de Deus sabemos que nesta noite o Senhor está consolando corações quebrantados porque alguns trabalhadores voltaram para os seus lares desempregados nos rendemos a ti meu Pai nos rendemos a ti Senhor fique sempre ao nosso lado não nos desampares em nome de Jesus louvamos e agradecemos amém e graças a Deus amém